Fiquei com o merudado, o maldado com o capricho Ao ver-me a doação, o pató, e de agarrar-lhe o proxixo Mas quando o soco manteve o chefe, até gritou pelo mar Fiquei para parar, pois se acabar, o proxixo é muito meu, não adoro a ninguém A doaxixo, o sucesso, o pato, o pitário, e de agarrar-lhe o proxixo E nunca mais a vida, uma perdiada nem é que eu quero a cidade Fiquei com o xixo, a vida